Olá a todos que acompanham o nosso canal e você que comprou um console Next Generation esperando jogar aqueles gráficos incríveis prometidos e que até hoje não foram lançados, seja ele na Microsoft ou na Playstation. O que a gente vê até o momento são promessas de jogos incríveis com qualidades absurdas, porém os jogos que a gente teve anúncio mostrado esses jogos ainda não temos nada parecido com a esta qualidade, diga-se aí no trailer Hellblade 2 que está maravilhoso mas não sai do papel, já temos aí dois anos de consoles lançados e nada de jogos Next Generation. Esse a gente está falando pelo lado aí da Microsoft. Esse próximo jogo que é o The Callisto Protocol, ele não é exclusivo da Sony, mas foi anunciado na conferência deles e também é um excelente jogo, mas também vai ser para PC e tudo, mas também foi só agora anunciado um jogo com esse tipo de gráfico. Então fica-se a pergunta aí, você que investiu nesses consoles, tá? Ou que pensa em investir, você acha que vale a pena? Afinal de contas não são consoles baratos, são consoles que tem um alto custo, tá? Por que um alto custo? Se você compra um Xbox ou um Play, você tem que mudar a sua TV para poder atender o que o console oferece. E o que temos até agora são promessas, tanto da Microsoft, quanto da Sony, do que os jogos iriam fazer, o que eles iriam rodar. De um lado, da Microsoft promessa e da Sony promessa. Porém, o que a gente tem são jogos já lançados, simplesmente repaginados, ou com mais FPS, ou com isso aí que vocês estão vendo, que eles dizem que é o incrível grande Ray Tracing em Resident Evil 2. Pois é, pessoal. Promessa, promessa, promessa. Como a Microsoft prometeu gráficos incríveis, Next Generation, e até agora eu não vi nada. E a Sony também é ainda um SSD muito mais rápido, muito mais eficaz, quando muitos jogos aí que tem para ambos, pelo menos por enquanto, você roda no HD mecânico no computador facilmente. Mas, a gente tem aí alguns jogos muito bons, tá? Eu não estou dizendo que não existam jogos bons para esses consoles, mas a promessa aí do 120 FPS, por exemplo, no Series S, é uma grande piada, né? Até agora o jogo não consegue rodar 1440p, o videogame não roda 1440p nativo em muitos jogos, tá? Muitos jogos, ele vai a 1080p ou até menos para poder atingir esses FPS que eles pedem aí na tela, que seriam de 60 ou 120 FPS. Mas, promessas são promessas. Jogos bugados, como vocês acabaram de ver aí com o BF2042, aonde a gente, na época dos jogos antigos, nós tínhamos jogos muito, mas muito bons, aonde os fabricantes se preocupavam naquilo que eles iam entregar, porque ali estava a imagem dele, o nome dele, Metal Gear 1, do Play 1, que o diga. Excelente jogo, ótima história, quem jogou sabe do que eu estou falando, quem teve a oportunidade de jogar na época, então, alucinou, porque na época não tinha nada parecido. Enfim, a gente está esperando o Next Generation, e eu não vejo o Next Generation. Outro detalhe muito curioso, muito curioso mesmo, é alguns argumentos que a gente vê aí, principalmente de amigos meus também, que dizem coisas absurdas do tipo, ah, é normal um console ser lançado e depois de muito tempo ele ter jogos com gráficos próprios dele. Bom, por aí eu já tiro assim uma tremenda falta de noção, desculpa a palavra, por quê? Você pagar 5.000 num Series X ou num Play 5, para depois de dois anos usufruir o que ele te ofereceria, eu acho algo assim absurdo. E o que é pior, estamos todos acomodados e acostumados a isso. São jogos bugados, em que a gente está achando normal o jogo sair bugado, que depois arruma. São consoles que oferecem uma tremenda capacidade gráfica, em dois anos de console lançado, nada disso para a gente. Então eu fico me perguntando, vale a pena investir? Deixa a opinião de vocês aí, quem já comprou, quem pretende comprar, se quem pretende comprar, o que está vendo satisfaz ele. Essa é a primeira pergunta. Você que está pretendendo comprar um console de nova geração, o que você viu até o momento te convence? Ou você simplesmente quer trocar de console para ter um console mais atual? E você que já comprou o console, sendo muito sincero, existe algum jogo que justifique o valor que você pagou e o console que você adquiriu? Essa é uma pergunta bem interessante, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, tá? Um vídeo curto aí para o canal. E como eu falei nos nossos vídeos, tá? A gente se vê nos Multiplayers da vida. Pessoal, fica com Deus. Fui.